Treta no mundo do forró, meu povo! A cantora Solange Almeida fica de fora do São João de Campina Grande e desabafa durante um show falando que tá se sentindo humilhada por não aparecer na programação do grande São João de Campina Grande. O que que acontece, gente? Ela falou que realmente já estava tudo certo, data marcada, documentação enviada e aí ela simplesmente não apareceu no anúncio da programação. Porque como artista, tendo 38 anos, quase 38 anos de carreira, pra um artista de forró ficar fora do São João de Campina Grande é meio que frustrante. Mas preste atenção no que Deus faz. O que foi que ele disse? Mulher tiaqueta, que a honra da segunda casa será maior que a primeira. Ele ainda complementa dizendo que foi ignorada pelos empresários, que não atende ligação, que não responde mensagens. Tá um bafafá, minha gente. Olha só o que foi que ela disse. A cantora ainda complementa dizendo que aguenta muita coisa calada e que muita coisa ainda vai vir à tona. E ela ainda disse que espera que outros artistas tenham coragem de falar a máfia que rola nesses grandes escritórios. E para finalizar o fecho da Solange Almeida, ela ainda disse que na hora certa vai fazer questão de falar tudo. Porque esses empresários e produtores acham que são donos do mundo e donos do São João. Meu Deus do céu, que treta é essa, hein, minha gente? Comenta aqui embaixo. E ainda tentaram apagar meu brilho, logo eu, o Sol, se bora!